Ainda que o céu não se abra E você não vê a glória de Deus Ainda que o vento sofre Levando para longe os sonhos teus Mesmo quando você esteja Passando pelo momento da provação E parecer que suas lágrimas Caem diretamente no chão Mas eu quero te dizer Que no nome de Jesus há poder E no tempo certo, na hora certa Ele vai abençoar você O céu vai se abrir e a tua bênção chegar E a sua vida Deus vai transformar O vento irá cessar Porque contigo está O todo poderoso que acalma o mar A sua oração não se espalha pelo vento Ela sobe com incenso até o trono de Deus E de lá Ele recebe E enviando Para a sua vida cuidar Mas eu quero te dizer Que no nome de Jesus há poder E no tempo certo, na hora certa Ele vai abençoar você O céu vai se abrir e a tua bênção chegar E a sua vida Deus vai transformar O vento irá cessar Porque contigo está O todo poderoso que acalma o mar A sua oração não se espalha pelo vento Ela sobe com incenso até o trono de Deus E de lá Ele recebe E envia anjos para a sua vida cuidar Mas o céu vai se abrir e a tua bênção chegar E a sua vida Deus vai transformar E a sua vida Deus vai transformar O vento irá cessar Porque contigo está O todo poderoso que acalma o mar E a sua vida Deus vai transformar E a sua vida não se espalha pelo vento E a sua vida não se espalha pelo vento Ela sobe com incenso até o trono de Deus E de lá Ele recebe e envia anjos para a sua vida cuidar E de lá Ele recebe e envia anjos para a sua vida cuidar Você é protegido pelo Pai Você é protegido pelo Pai